Por o gol pela missa, cano Chega o filme, eu tô te cercando Hoje tu é o plano, fiquei reparando Como o beat bate com você dançando Como o beat bate com você dançando Por o gol pela missa, cano Chega o filme, eu tô te cercando Hoje tu é o plano, fiquei reparando Como o beat bate com você dançando Como o beat bate com você dançando Mira fatal do coach, acerto de lanche Na minha bag é fonte, abre a bar de Londres Charuto na blanche, em alguns instantes Presa da sua notch, compro lote, carro esporte Keep it up, noite hot, mais um drop, fogo no escopo Prendeu minha atenção, que situação Amarra de vilão, amanhecido no chão Outra vibração, a mão de verão Na melhor versão, baby, triação Fogo na sessão, preto, sedução Minha ambição, minha engança O meu valor mais engraçado como ela me compra Na qualquer vitrine que tu me encontra Entre a diversão sempre existe a responsa Calote no banco e nós gasto umas onças Sem se preocupar quanto vai dar a conta De lanche e tapuama, olha o carinha que canta Umas fulana se encanta, mas não é filho de bacana Sabe que nós corre e faz o cast só em uma semana Sempre que nós pode é mais um hit talento que chama Eu só uso prata, mas hoje eu te encho de ouro Hoje eu só amo la plata, amanhã te amo de novo Ligue diz que não quer mais, que não vai correr atrás Se eu não sento hoje é pra depois te levar pra brincar Por um gold pela me cercando Chega firme eu tô te cercando Hoje tu é o plano, fiquei reparando Como o beat bate com você dançando Como o beat bate com você dançando Por um gold pela me cercando Chega firme eu tô te cercando Hoje tô ao plano, fiquei reparando Como o beat bate com você dançando Como o beat bate com você dançando Se inscreva no canal